O Diego Freitas é um diretor muito versátil, porque ele foi de um suspense psicológico, que é O Segredo de Davi, pra Depois do Universo, que é um filme mais dramático, pra agora um pornozão de dona e dono de casa, que é O Lado Bom de Ser Traída. Que eu já considero o nosso 365 dias brasileiro, e por incrível que pareça, ele não é ruim como o 365 dias, ele tem seus problemas, tem. Mas ainda assim, dentro desse gênero de suspense erótico, ele consegue muito atingir o seu objetivo e consegue entreter o pessoal que tá assistindo, né? Principalmente pra pessoas que gostam desse gênero. Se você não gosta muito do gênero, eu nem indico muito a assistir, mas se você gosta de ver umas bundas, gosta de ver uma pegação gostosa, você vai gostar do que você vai ver aqui. Porque o Diego soube captar muita essência desse gênero, transpor na tela, com uma identidade bem única, que ele tá muito habituado. Se você ver os outros trabalhos dele, você vai ver o quanto esse cara gosta de brincar com as cores, e aqui ele coloca sua identidade na história, e pra mim foi muito interessante. Mas hoje é o dia pra gente dar boas risadas, porque eu vou falar desse filme hot, daquele jeito ácido, com piadinhas no meio do vídeo. Então se preparem, porque esse vídeo terá muitos spoilers sobre esse filme. E antes de começar, obviamente, deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes, e me conta lá nos comentários o que você achou do filme. E assim, você espera uma sequência? Coloca lá que eu quero muito saber. Pra quem não sabe, esse filme é baseado num livro de mesmo nome, que eu obviamente não li, então eu não posso comparar o filme ao livro. Porém, eu acho que o filme deve captar a mesma vibe que o livro. Não sei se é uma adaptação fiel, mas eu acho que a vibe deve estar presente aqui. E esse longa já começa com uma pegação hot, onde a Babi, nossa protagonista, tá apostando corrida com um outro motoqueiro. Eles sofrem um acidente de moto, e os dois ali vão até uma oficina e começam a transar do nada. Tipo, foi um começo surreal? Foi demais. Eu já ia julgar o filme, tanto que eu tinha ditado ali no meu bloquinho de notas. Meu Deus, que começo maluco. Porém, do nada, a Babi acorda e era só um sonho, e daí eu fui lá e apaguei tudo que eu tinha escrito e coloquei. Ah, entendi isso do realismo. Por ser um sonho, até que faz sentido essa cena. E uma coisa certa, pelo menos nesse início, as cenas de sexo são bem filmadas. A pegação é exagerada, principalmente contando que a gente acabou de ver uma cena hot no sonho da Babi. Sim, a pegação é mega exagerada. Até porque, do nada, o noivo da Babi, o Caio, chega em casa, e os dois ali trocam os diálogos e logo transam. Então, já tem duas cenas de sexo no começo do filme, em menos de 15 minutos. É exagero. E ainda, o carinha do Rebelde Brasil soca a fofa e goza rápido e deixa a Babi satisfeita, né? Que ela tá com uma cara de, tipo, já acabou? Meu Deus. Porém, eu fui relevando esse começo, eu falei, é só o começo, Matheus, calma aí. Esse começo também deixou claro que a Babi precisa de um peru que aguente mais dentro dela. Igual a mulher de Sex Life, só que Sex Life, a gente via que aquela mulher não tinha conteúdo. A Babi aqui ainda tem conteúdo. Ela é uma mulher mais decente, ela até abdicou da moto que ela tanto amava, por conta desse noivado que ela tem com o Caio, que eles vão começar uma vida nova, mais certinha. A Babi é uma mulher que tava tentando se encaixar nos conformes ali, e eu achei interessante esse começo do filme. Só que nesse meio tempo, a gente acaba descobrindo que o Caio tá envolvido com lavagem de dinheiro, e ele diz ali pra Babi que ele não tá envolvido nada, que só foi um erro, e o juiz da vara que vai julgar o caso do Caio é o Marcos, que quando se apresenta pra todos no tribunal, a Babi tá ali na plateia, e ela acaba meio que ovulando, né, olhando pro Marco. O tal juiz da vara, e a minha cabeça de quarta série fez eu dar uma risada gigantesca nessa parte do nada. Foi involuntário. Quando ele falou juiz da vara, eu... Não, gente, eu não aguentei. E eu fiquei depois, mas pera, o cara que tava nos sonhos dela é basicamente o juiz que ela tá vendo agora, e conhecendo pela primeira vez, então ela tá conhecendo o cara dos sonhos dela, literalmente? O porquê? O porquê, sabe? Ela podia ter sonhado com qualquer outra pessoa, mas ela sonhou com um motoqueiro que ela ainda nem conhecia. Não entendi muito bem o conceito do filme nessa parte, mas fingi normalidade. Falei, opa, não pode pensar muito nesse tipo de filme. E então chegamos na despedida de solteiro da Babi, que contava com a Camila de Lucas, Quem tem a preta aqui no filme é a Pathy, a melhor amiga da Babi, que foi com ela ali provar vestido um pouco antes dessa despedida, e até arrumou um GP pra Babi passar uma noite, só que ela acabou ficando com esse GP, né? E ela foi uma amiga perfeita pra Babi durante o filme, tanto que foi a amiga que mais ajudou a Babi a superar a traição do próprio Caio, porque nessa mesma noite a Babi fica devastada quando ela descobre uma caixa com várias fotos do Caio com outra mulher. E tava na cara que quem mandou essas fotos pra Babi foi o Thiago, o BFF dela, né? O BFF Nerd. Quando falou BFF Nerd e ele tava com aquele cabelo jogado pro lado e usando óculos, eu falei, ah, meu filho, quem que foi que colocou essa roupinha em você? Porque tá na cara que você é vilão. Não precisa nem pensar muito, qualquer dona de casa ia descobrir que você é o vilão. O filme é muito previsível em vários fatores, mas essa previsibilidade de colocar o melhor amigo como vilão foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, não acredito. Se fosse a melhor amiga, eu ia desconfiar um pouco menos, porque eu não esperava que a Camila de Lucas fosse, sei lá, uma vilã. Mas colocaram bem a pessoa que a gente mais esperava. Só que assim, eu ainda acho que a história aqui desse filme tem uma certa essência, então não tem nem o que eu reclamar dessa previsibilidade. Por quê? Vamos ser sinceros. A putaria é muito bem filmada, o elenco é lindo, Giovanna Lancelotti e o resto do elenco atuam bem, mas como mais destaque pra Giovanna Lancelotti que eu adoro ela. Só que não tem como a gente ignorar a previsibilidade, né, desse tal vilão. Porém, eu simplesmente falei, calma, Matheus, para de pensar. Só desliga o cérebro, aproveita a farofada linda que você tava indo, porque gente bonita é sempre bom de ser assistida, né? Então, só aproveita, Matheus. E depois dessa traição, a gente vê a Babi, o Tiago e a Pathy indo até o escritório do Caio pra descobrir quem era a piranha que tava com ele. E pra Babi destruir também esse tal escritório, né, enquanto a Pathy tava distraindo tal segurança. E distraindo com o Vucu Vucu, né, com uma pegaçalzinha ali, porque até a distração desse filme é composta por safadezas. Só que pelo menos a distração desse filme é hilária e foi um alívio cômico ótimo, que me fez dar uma boa risada. Eu rachei o bico com segurança ali de cueca de donuts falando Quer ver meu pirulitão? Gente, pirulitão. Quem foi que escreveu isso merece uma salva de palmas a pessoa que colocou isso no roteiro. Ah, e como já era de esperar, a previsibilidade um pouquinho depois continuou porque o amigo nerd da Babi, né, o Tiago, gostava secretamente dela e até tá com um beijo nela ali. Só deixando ainda mais claro que ele era um dos vilões e que tinha um amor não correspondido. E daí nesse ponto eu até pensei, meu Deus, que personagem genérico. Foca na performance do ator que tá boa e esquece da construção do personagem, porque não existe construção. Porque assim como a personagem da Camila de Lucas, a Pathy, que tá aqui no filme pra ser a melhor amiga da Babi e pra ser louquinha, ser maluquinha, She's so crazy, I love her. Ela basicamente é essa personagem. A amigona serelepe da protagonista, sabe? Que gosta de sexo e que é ativa e é isso. Ah, serelepe demais. Então assim, são personagens que tão ali de apoio e eu acho que seria mais legal a Riviera Volta ser amiga, vilã, do que o amigo nerd que tem uma paixão secreta. Mas tudo bem, né? Não sei se é assim no livro, às vezes não é culpa do roteirista do filme. Porém, sempre quando eu percebia que o roteiro não era um dos mais criativos, eu só ficava destacando no meu próprio bloco de notas, né, as partes positivas do filme, que sempre me chamava até mais atenção do que o próprio roteiro. No caso, a identidade visual construída pelo diretor. Se vocês notarem, ele optou muito por uma estética neutra, que na minha visão foi muito benéfica pro filme. Ele capturou ali as cenas da maneira mais cinematográfica possível e também ele capturou essa cena de uma maneira menos regional. Você sabe que o filme se passa em São Paulo, mas ao mesmo tempo o diretor não foca muito nisso. Ele acaba meio que tornando as ambientações aqui do filme algo mais neutro. E isso até me faz pensar que o filme vai ser assistido em vários países e a locação neutra vai ser um ponto muito importante pras pessoas não perderem a atenção do foco, que é os dois protagonistas, a dinâmica deles e todo o resto. Assim como também esse diretor tem um ótimo olhar pra fotografia dos filmes dele. Ele usa muitas cores vivas que se destacam e dão um tom único pro filme. Notem como a identidade visual do filme é muito predominante e ela é muito memorável. Mas vamos ser sinceros que também algumas locações aqui do filme pareciam locações de comercial de perfume, assim como em 365 e também a trilha sonora tava sendo escolhida a dedo e colocada em diversos momentos. Porque eles queriam meio que fazer o sucesso de 365 funcionar num filme nacional, pelo menos isso na minha visão. Teve até do nada uma viagem aqui no filme, que foi aquela que todo mundo dos motoqueiros foi pra praia e tipo, o juiz Marco fazia parte dessa turma de motoqueiros. Quais as chances disso? Obviamente tava claro que ele era o dono daquela moto que ficava do lado de fora daquele tribunal. Porém o filme desconhece a palavra limites, né? Vamos ser sinceros. Na verdade, 80% das cenas aqui do filme são cenas hot com músicas ali tocando de fundo com paisagens bonitas e bem filmadas e toca até a versão remix de Envolver da Anitta quando os protagonistas tão transando ali na praia e o resto do tempo dessa tal história do filme quando não tem sexo acontecendo é aquele clichêzão cheio de reviravoltas. Então não tinha o que a gente esperar muito do filme. A gente simplesmente só tem que embarcar e ir seguindo o que ele tá tentando entregar. Só que eu ainda acho que o filme tem um conceito mais legal do que, por exemplo, o 365. Que ali não tinha conceito, não tinha absolutamente nada. Quase nem tinha diálogo, na verdade. E os atores eram muito ruizinhos. Desculpa quem gosta, mas os atores eram bem ruizinhos. E só faziam caretas assim, ó. Ah, meu Deus. Aquele ex da Anitta, sabe? Que eu não lembro o nome. Gente, ele só faz careta. Ele não sabe atuar. Ele só é bonito. Não tem mais nada ali. Então eu até dou ponto positivo pro nosso filminho aqui nacional. Porque ele pelo menos tem diálogo, tem uma trama ali acontecendo. E não tem atores caricatos, né? Interpretando os personagens. Porém, assim, diferente de 365, eu acho que o diretor aqui ama uma bunda. Porque eu não imaginava que em uma hora e meia eu ia ver tanta bunda igual eu vi aqui. Era toda hora um close numa bunda diferente. A bunda do Leandro Lima tá eternizada na minha cabeça. A bunda ali do carinha ali de RBD Brasil também. E os peitos da Lancelotti também tão eternizados na minha cabeça. Mas a bunda dos dois tá lá. Porque, gente, quantas vezes apareceu? Eu vou contar e colocar aí pra vocês. Mas eu chuto, sei lá, umas 10 vezes que apareceu a bunda deles. Pelo menos todo mundo nesse filme era bonito. Incluindo a Giovanna Lancelotti, que pra mim é a maioral desse filme. Ela é linda, tem um corpão e atua bem. O combo perfeito. E assim, eu entendo que a proposta do filme ia ser um suspense erótico. Mas eu confesso que teve uma cena da Babi com o Marcos fazendo o sexo repetidas vezes. Que foi um cúmulo ridículo. Às vezes, tinha muitos exageros acontecendo aqui. Mais do que o necessário. E uma cena que eu senti que foi exagerada demais foi aquela da Paula. Ela chega ali correndo em casa e diz que a casa é dela. Que ela é mulher do Marco. No caso, mais tarde a gente descobre que é isso. E toda essa cena parece uma daquelas novelas do Kawaii. Vocês já assistiram a novela do Kawaii? Eu vi no Twitter e, gente, é muito hilário. E foi uma das coisas mais vergonhosas aqui do filme, na minha visão. E assim, não culpo nem os atores. Mas eu culpo muito o roteiro que escreveu essa cena. Tanto que, se você notar, o roteiro coloca umas frases bem xoxinha pros atores falarem. Mas também eu não posso julgar totalmente o roteiro. Porque, às vezes, ele acerta. E a reviravolta envolvendo a história da filha do Marco, a Vitória. Foi a cereja do bolo que essa trama precisava. Porque a gente descobre que ela tem uma síndrome que deixa os músculos mais fracos e outras coisas. E a Paula, né, tem uma saúde mental muito ruim. Quando ela engravidou, ela piorou. E ela até tentou pegar a Vitória ali do hospital. Sendo que a Vitória não podia sair daquele local. Por conta dessa tal síndrome. E essa reviravolta deixou a trama um pouquinho menos pastelona. E, enfim, nesse meio tempo, a Babi acaba descobrindo os rolê do Caio com lavagem de dinheiro. Ela descobre informações que ela avisa pro BFF dela, o Tiago. E o Tiago acaba se revelando vilão ali. Uau, tô chocado. Passado. Ele é o vilão. Ah, nossa, não sabíamos. E o Tiago e o Caio ali estavam trabalhando juntos nessa tal lavagem de dinheiro. E agora que a Babi sabe disso, eles precisam eliminar ela. E, claro, que o nosso príncipe encantado, no cavalo branco, no caso o Marco, aparece e corre pra salvar sua amada princesa em defesa, a Babi. E o filme se finaliza com o Tiago e o Caio sendo presos. E seis meses se passam. A Babi realmente gostou da vara do nosso juiz. Quer dizer, ela gostou do nosso juiz da vara ou do nosso Marco da vara. Sei lá. Ele tem alguma vara ali? E os dois continuaram juntos. E até arrumaram um quarto pra Vitória, que vai voltar pra casa pra morar junto com eles. E, enquanto isso, a nossa amiga maluquinha, a Pathy, fez um trisal que incluía aquele segurança do pirulitão. E todos os personagens desse filme viveram felizes para sempre com suas pirocas e pepecas. E é isso. É uma pataquada divertida. Não foi uma perda de tempo igual a franquia 335. Até porque a estética do diretor salvou bastante do filme. E as atuações também. Adorei o tratamento de cores, a cinematografia. Adorei que os atores não estavam robotizados e não parecia que eles estavam lendo. Parecia que eles estavam realmente interpretando personagens. Coisa que nem todos os filmes brasileiros conseguem fazer. E o filme vai agradar donas de casa de desesperados e donos de casa de desesperados, né? Porque a gente não pode generalizar. E também vai fazer as pessoas mais despretensiosas que derem play sem saber do que se trata darem umas boas risadas. E também ver bundas bonitas. E peitos também. É isso. Me contei o que vocês acharam do filme. Coloca nos comentários. Clica no like se gostou do vídeo. E segue com mais conteúdo de séries de filmes. Beijo. E tchau, gente.